A partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile É hora que o circo pega a foda Ela chegou no baile de favela, rebolou fazendo poste Ela chegou no baile de favela, rebolou fazendo poste Perguntei pra essa piranha, cê toma, cê toma doce Quando tu tiver brisada vai chupar minha pica hoje Então se prepara, vai sentar na pica hoje Então se prepara, vai sentar na pica hoje Que útil maluca tá com a função cheia de dança Perguntei pra essa piranha, cê toma, cê toma doce Perguntei pra essa piranha, cê toma, cê toma doce Então se prepara, se prepara, se prepara Então se prepara, vai sentar na pica hoje Vai sentar na pica hoje Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Então se prepara, vai sentar na pica hoje Então se prepara, vai sentar na pica hoje Ei tio vela, é favelão quem fala né Último alô, ok Ela chegou no baile de favela, rebolou fazendo poste Ela chegou no baile de favela, rebolou fazendo poste Perguntei pra essa piranha, cê toma, cê toma doce Quando tu tiver brisada vai chupar minha pica hoje Então se prepara, vai sentar na pica hoje E Último alô, cê toma, cê toma, cê toma doce Então se prepara, se prepara, se prepara Então se prepara, vai sentar na pica hoje E Último alô, cê toma, 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 c